Guilherme Castilho com a camisa de número 40, quem sai é o atacante Lima com a 45, estréia do Guilherme Castilho. Do campeonato que vai chegando a 42 pontos. Guilherme Castilho domina, tenta partir para a marcação, Rigonato busca a tabela, triângulo para a grande área. Melhor cartoneiro do Brasil, consulta do mínimo para valorizar e muito mais. E aí muda, né? Não dá mais para exigir que o Ceará faça uma pressão no Palmeiras, porque você tem um homem a menos. Como é que você vai pressionar um time que tem uma eficiência maior do que de você fazer se você quiser fazer uma pressão com o jogo? Então vai ter que se posicionar bem para o prejuízo não aumentar aí do Ceará. Escarva foi desarmado, Mendoza, outra vez Castilho, tentou girar a bola na perna ali o Guilherme Castilho para fazer o corte. Vai trocar os seus dois laterais do time do Palmeiras então. Marcos Rocha já tem cartão amarelo, o Piqueires voltando hoje. Todo o segundo tempo, o Richardson foi expulso nos primeiros minutos da etapa complementar. O lançamento cometer alguma injustiça quando o jogador pendurado tomou um cartão porque demora para sair. É porque tudo que ele queria era sair. Vai pintar o levantamento. Bola de curva na segunda trave. Tirou ali o gol do Verdão na Arena Castelão. Guilherme Castilho. Na trave, Escarpa. Dá uma casquinha, tira. E aí espirrou espetacularmente o taco do Guilherme Castilho. E Guilherme Castilho, três para trás e entrega o taco, hein Fipael. Já adianta para o Escarpa pela esquerda. E o Guilherme Castilho tem que fazer isso. Tem que dar um Karate Kid. Contra a equipe do Goiás. O João Vasques de volta. O Vasques, dois para o Palmeiras, um para o Ceará. Depois do Goiás, o Palmeiras tem fora de casa o Corinthians, né? Na Neo Química Arena, no Clássico. E recebe o Flamengo no dia 21. Fala, Viri. Daqui a pouco as duas últimas trocas no Palmeiras. Gabriel. Aí apareceu por ali o Breno Lopes. A disputa pela bola, tudo isso está valendo. São cinco jogadores do Ceará lá dentro. Vina lá na segunda trave. O Messias lá no meio. E aí o cruzamento vai direto para as mãos do Everton. Para Gabriel Menino. Apita o árbitro. É fim de jogo na Arena Castilho.